Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é quarta-feira e eu vim cumprir o prometido. Vou gravar o meu almoço de quarta. Sejam todos bem-vindos! Hoje eu vou fazer arroz, feijão, tudo fresquinho. Que delícia, né? Eu adoro arroz e feijão fresquinho. Quem que não gosta, né? Por isso que agora eu tô cozinhando menos feijão, que é pra comer mais feijão fresquinho na semana. E vou fazer uma salada de batatas com atum. Hum, delícia! Meu pai costumava fazer essa salada. E de vez em quando eu faço. É muito, muito boa. Tá aqui, ó. A batata já tá cozida. Eu cozinhei com sal. Escorri e deixei esfriar. O que mais? Tem os temperinhos. Os temperinhos sempre, né? E vou usar molho inglês. Meu molho inglês já tá no fim. E é isso. Eu vou fazendo a salada e vou mostrando pra vocês. Hoje vai ser só isso. Arroz, feijão e essa salada deliciosa. Já tá tudo no jeito. Já deixei tudo no jeito. O feijão já tá cozido. O alho do arroz, o feijão também já tá trituradinho. E agora é só fazer a salada. Então vai ser muito rápido hoje, hein? Prometi pra vocês que ia fazer um almoço de quarto e compartilhar. Então vai ser bem rapidinho. Deixa eu pegar uma colher. Já peguei. Bom, o que que eu vou fazer? Cozinhei a batata com água e sal. Depois eu escorri e deixei esfriar. Ela tá bem fria. Que é pra ficar firme, olha. Tá vendo? Se você cozinha e faz ela quente, ela esfarela. Vira um purê. Já não fica mais uma salada. Fica um purê. Então eu vou temperar essas batatas. Vou colocar um pouquinho, olha. de pimenta calabresa. Vou colocar aqui na mão. Aqui a colher eu já coloquei ali na batata, olha. Um pouquinho. É opcional. Quem quiser pode colocar pimenta do reino. O que mais? Isso aqui vai ser pro feijão. Tempero baiano, feijão. Sal eu não vou colocar, porque eu já cozinhei com sal. O atum também tem um pouquinho de sal. Deixa eu pegar aqui. Salsinha e cebolinha. E tem o cheiro verde de coentro. Que aí é coentro com cebolinha. Cebola. Olha só. Eu cortei a cebola, coloquei na peneira e passei na água corrente. Que é pra tirar a acidez da cebola. Uns falam que é o amargo, outros falam que é a acidez. Uns falam que é o ardido. Enfim, passei lá pra cebola ficar um pouquinho mais fraquinha. Tá delícia. Eu adoro cebola. Então, tô colocando bastante. Batatas. Quanto eu tenho aqui? Duas batatonas grandes. Pesaram mais ou menos 600 gramas, tá? Olha. Deixa eu temperar com o quê? Molho inglês. Molho inglês faz toda a diferença nessa batata, hein? Quem não tiver molho inglês, pode colocar o quê? Um pouquinho de vinagre? Bem pouquinho. Porque eu vou usar limão também, tá? Ó, um pouquinho de molho inglês. Não chega a ser uma colher de sopa, não. Só um pouquinho. Vou colocar limão. Só um pouquinho também. E o limão que vai sobrar, eu não posso guardar na geladeira. Todo mundo sabe que ele perde as propriedades, né? Então, o quê que eu vou fazer? Eu amo limão. Eu chupo limão, tomo água com limão. Então, eu vou espremer esse limão aqui e já vou tomar uma água com limão. Ó, só um pouquinho, tá vendo? Temperos também estão no gosto, né? Mas eu costumo colocar esses temperos, que eram os temperos que meu pai colocava. Deixa eu lavar minha mão pra tirar o óleo do limão. Eu ia lavar minhas mãos, mas eu vou espremer o limão primeiro pra tomar. E depois eu lavo, né? Que gostoso. Esperar um copo. Olha que delícia. Às vezes, eu tomo limão purinho assim, ó. Muito bom, né? Deixa eu colocar um pouquinho de água. Serviço? Ai, que delícia. Olha. Muito bom, maravilhoso, delicioso. Deixa eu posicionar vocês ali, que já vou lavar a mão também. Nossa, que delícia, gente. E aqui, ó, só misturar. Deixa eu colocar um pouquinho de azeite. Azeite, essa virgem. Ó. Salada maravilhosa. Não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada, né? Uma salada dessa com arroz, feijão. Acho que eu vou cozinhar dois ovos. Ovo combina com essa salada. Dois pra mim e um pra Thaís. Ó, misturadinho. Não vou nem experimentar pra saber se tá bom de sal, porque eu sei que tá. Eu já experimentei uma batata, cozinhei ela com sal. Então, já tá boa de sal. Deixa eu abrir esse atum. Poxa, eu pensei que fosse o atum sólido. É o ralado. Eu gosto de fazer com atum sólido. Mas, eu vou usar o que tem aí no armário. O que vem é na cesta básica. Bastante óleo. Eu vou tirar um pouquinho desse óleo, tá vendo? Só um pouquinho. Olha, gente, que delícia. Deixa eu experimentar pra saber se tá bom. Eu gosto de experimentar. Tudo que eu abro assim, latado, eu experimento pra saber se tá bom. Vai que tá com gosto diferente, né? Hum, tá bom. E esse atum é totalmente sem sal. Então, o que que eu vou fazer? Vê como é bom experimentar? Vou colocar o atum aqui. E vou temperar. Vou colocar um pouquinho de sal. Ele nem veio tanto óleo. Eu fui jogar o óleo fora, mas veio tão pouquinho, olha. Que nem precisou, viu? Hum, deixa eu pegar o saleirinho lá. Vou usar esse aqui, ó. Porque esse vale é melhor. Tá bom. Sal também, se faltar, na hora você coloca. Não tem problema. Opa! Uma misturadinha. Quando eu uso o atum sólido, eu misturo nas batatas. Esse ralado aqui eu não vou misturar, não. Porque eu acho que se eu misturar, vou perder, né? Perder como assim? Como que eu vou me explicar? Como ele é ralado, ele vai acabar sumindo. Então, eu vou deixar ele aqui, ó. Por cima da salada. Que aí você pega o atum e pega a salada também. Esse tanto de salada é só pra mim e pra Thaís, hein? Olha. Já faço menos, que eu não quero nem que soba. Porque enquanto tem essa salada na geladeira, eu fico comendo. Então, ó. Por enquanto aí, tá bom. Vou deixar aqui mesmo. Se você vai fazer, vai ter um jantar, uma visita, fazer pro maridão, pra esposa. Coloque uma travessa bonita, enfeita com alface. Mas assim, ó. Pra gente aqui no almoço, tá ótimo, né? Não tá feia, não, tá? Delícia. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui por cima. Dá um saborzinho. E pronto, gente. Eu acho que é só isso. Que eu me lembre. Só não tô esquecendo de nada, não. Deixa eu pegar um prato. Vou tampar. E já vou lá pro fogão fazer o arroz e o feijão. É bem rapidinho. E eu vou dar uma agilizada pra vocês. Voltei, gente. Esqueci de colocar azeitonas. Eu sabia que tava faltando alguma coisa. Eu gosto de colocar azeitonas pretas. Vou colocar algumas agora aqui por cima. E eu acho que eu vou colocar azeitonas verdes também. Vou pegar outra colher. Tampar essa aqui. E pegar as azeitonas lá. Já volto. Opa! O que é a cabrião? Colocar mais azeitonas aqui, olha. As pretas tem caroço. Essas verdes são 100. Eu amo azeitonas. E até isso também. Então tá bom. Agora sim. Deixa eu tampar. E vou levar vocês lá pro fogão. Vou colocar os ovos pra cozinhar. Vou colocar o arroz e feijão no fogo. Só que eu vou dar uma agilizada, tá bom? Tchau. 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 Arroz e feijão no fogo. Os ovos cozinhando. Agora eu vou dar uma limpadinha lá na pia. E quando tiver tudo prontinho eu volto pra gente almoçar. Arroz e feijão pronto. Pia limpinha. Salada pronta. Só faltam os ovos. Vou temperar e mostrar pra vocês como que eu tempero. Vou colocar sal. Pimenta. Pimenta preta e pimenta rosa. Dá um sabor maravilhoso. Eu adoro ovo temperado assim com pimenta. Mas dez vezes assim ó. Moída na hora. Aquelas que compram moídas eu não gosto não. Hum, perfuminho maravilhoso. Hum, muito bom. E azeite. Um pouquinho de azeite ó. E pronto. Já temos ovos temperados. Então tá pronto. Olha a salada que delícia. Hum, combina com os ovos hein. Deixa eu pegar um prato pra gente almoçar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ficou assim o nosso almoço de hoje. Vou posicionar vocês para a gente almoçar. Hora de almoçar. Mas antes de almoçar, eu quero agradecer a todos vocês, meus queridos, pelas mensagens, pelos comentários, de felicitações, de carinho. Nossa, eu achei muito lindo, eu me emocionei muito. Sabe, uma mistura de sentimentos, um sentimento tão bom. Nossa, eu não consigo nem expressar o que eu senti. Só sei que foram sentimentos ótimos, bons, maravilhosos. Gente, muito, muito, muito obrigada, viu? Quanto ao almoço do meu aniversário, eu falei que veio pouco e achei mesmo que veio pouco. Mas eu e a Thaís não conseguimos comer tudo. Fiquei empaixada rapidinho, a comida é pesada, né? Mas foi maravilhoso. Meu almoço de segunda aí com vocês. Eu pedi um iFood. Se vocês gostaram de me ver comendo comida aí de aplicativo, comentem aí. Se vocês quiserem mais, eu faço mais vídeos como esse de pedir comida fora, comentem aí. Que aí a gente pode dar um jeitinho, fazer um esforcinho pra fazer, né? E é isso, gente. Eu tô emocionada, ainda tô lendo comentários de vocês. Preciso responder a todos. Eu li todos e preciso responder a todos. Eu vou responder sim, viu? Muito, muito obrigada, gente, de coração. E agora vamos almoçar, né? Quarta-feira eu tô cumprindo aqui o prometer pra vocês. Serviços? Hum! Tá levando aqui como sempre. Vou começar pelo arroz, feijão. Esse feijão tá com uma carinha. Tem outra marca de feijão, ele tá tão carinho. Hum, olha. Como eu adoro feijão. Hum! Vocês querem, né? Nossa, gente, delícia. Que feijão gostoso. Hum! Muito bom. Maravilhoso. Vou pegar um pouquinho aqui dessa salada. Deliciosa. Nossa! Que delícia. Quem não tiver atum, não quiser fazer com atum, faz com um sardinho em lata. Fica bom do mesmo jeito. Maravilhoso. Um ovinho aqui, temperadinho. Gente, que delícia. Só mais um pouquinho, tá? Hum! Maravilhoso. Um espetáculo de gostoso. Deixa eu mandar um beijo pra Luele, Samia Feliz e pra avó Dona Zina. Elas são lá do Paraná. Um beijo, minhas queridas. E beijos pra todos do Paraná. Mandar um beijo também pro Pedro Souza. Um beijo, meu querido. E beijos pra todos vocês, né, meus queridos? E isso, gente. Gostaram do vídeo? Se gostaram, não esquece de deixar joinha, comentar, compartilhar. Se inscrever, se não for inscrito. E me seguirem nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo na tela pra vocês, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E eu vou continuar doçando, né? Beijo.